A CIDADE NO BRASIL Senhor Torres, ainda continua aí? Estação em salva esta noite, não? Boa noite, senhor. Durma bem. A CIDADE NO BRASIL Todos presentes e contados, capitão. O prisioneiro Torres está bem guardado. Ele é um homem perigoso, sargento. Requer muito cuidado. Eu mesmo examinei a cela dele. Excelente. Vou mencionar isso em meu relatório, sargento. Graças, senhor comandante. Pode ir agora, sargento. E deixe as chaves na mesa. Graças, capitão. Senhor Torres. Quem é você? Um amigo. Vim para salvá-lo. Deus o abençoe, amigo. Mas como me salvará? Estou enjaulado como um animal. Quem está com as chaves? Sargento Garcia. Eu as tirarei dele. Você terá as chaves e libertará o prisioneiro. Mas ele não vai suspeitar. Não é advogado? Dirá ele que reviu o caso e que houve um engano. Quando ele atravessar o pátio, você dará o alarme. Eu vou estar esperando aqui. Eu já anotei em meu relatório. Fugitivo morto quando tentava fugir. Essa foi sua última canção. O que quer de mim? As chaves. Chaves? Das portas das celas dos prisioneiros. O comandante está com as chaves. Eu dei a ele. Levante. Vá para o canto da parede. Não vai me matar. Vai. Não, a menos que se mexa. Estou bem atrás de você. Vou me NBA. Não vai me matar. Tenho boas notícias, Sr. Torres. Vim aqui para liberá-lo. Mas por que está me libertando agora, se foi o advogado que assinou os papéis de acusação? Acabei de descobrir que as acusações contra o senhor eram falsas. Agradeço, doutor. Foi gentil solucionando o problema para nós. É melhor não fazer qualquer movimento. Senhor Torres, eu não confio nesse advogado. Vamos deixá-lo preso. Agora, põe a mordaça nele. Vamos, temos que pular o muro a um cavalo na árvore. Espere, mas quem é o senhor? Um amigo do povo, o Zorro. Fugiu enquanto pode. Zanzão do Garcia! Zanzão do Garcia! Zanzão do Garcia! A ponta está afiada. Pode me mostrar isso outra vez, comandante. Agora, entre na cela. Soldados, as armas! Nosso comandante está em perigo. Quem é esse mascarado? Não sei. Ele se apresentou como Zorro. Zorro? A raposa? García, idiota, pegue o seu sabre e lute! Não, 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 senhor. Por favor. Soldados, guardas! Não, por favor. Lute! Lute! Não deixe ele fugir! Atrás dele! Pegue os cavalos, idiotas. Não deixe ele fugir! Atrás dele! Atrás dele! Os cavalos! Os cavalos! Não deixe ele fugir! Os cavalos! Os cavalos! Não deixe ele fugir! Não deixe ele fugir! Abra o portão! Vá para a missão de São Gabriel. Padre Felipe lhe dará asilo. Eu não sei quem é, senhor Zorro, mas lhe devo a minha vida. Eu nunca esquecerei. Até à vista! Sous-titrage Société Radio-Canada E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL